Na valente terra nordestina Carnaíba de Flores era um daqueles vilarejos que possuía apenas um punhado de casas, a igreja em devoção a Santo Antônio e muita poesia nos ares. Situada na margem direita do rio Pajeú, fincada no interior das caatingas do sertão pernambucano. Sob a direção de Jararaca, duas dezenas e meias de cangaceiros, subgrupo do bando de Lampião, partiu das imediações do sítio dos Nunes em direção a Carnaíba com um plano traçado para sua invasão. Dividiram-se estrategicamente em pequenos grupos de quatro e iam entrando ao mesmo tempo pelos vários becos e cantando o hino de guerra Mulher Rendeira para se encontrarem no patamar da igreja. Eram quatro horas da manhã do dia 3 de abril de 1927. Logo que chegaram à entrada de um dos becos, aprisionaram um cidadão chamado Faustino, que tinha como profissão fogueteiro. Daí lhe chamavam Faustino Fogueteiro. Ele serviria de guia para indicar onde ficaria as residências e casas comerciais dos homens mais ricos do lugar, principalmente a casa do telegrafista. Os soldados que estavam dormindo numa casa alugada pertencente a Antônio Conserva, ao escutarem a música vindo da pracinha, desconfiando quem seriam esses cantores àquela hora da manhã, meteram dos pés e fugiram numa carreira mais horrível que se possa imaginar, sem sequer se equipar com os apetrechos que convém ao militar. O comandante se chamava Cabo Severino, e este era o mais apavorado dos 13 fujões. O soldado Zé Inácio estava em sua humilde residência, se recuperando da saúde, enrelou-se no lençol e correu para a casa vizinha, de Joaquim Burrego, onde encontrou toda a família deitada no chão, pálidos, tremendo de medo, sem conseguir sequer falar. Jararaca, com os quatro cabras que lhe acompanhavam, era o único a fazer as visitas nas casas, com Faustino Fogueteiro na frente. Primeiro foram no destacamento e bateram na porta gritando, Venham abrir! Fios de umas puta! No lugar de dentro, apenas dois soldados, Tertuliano e Tomé, dispararam suas armas contra a porta. Mediante essa reação, os invasores se afastaram. O guia aproveitou o trupe e fugiu correndo feito um viado rua fora e os dois soldados ficaram quietos dentro do prédio, esperando o que viriam de retorno. Depois os cangaceiros se dirigiram para a casa do telegrafista, Emílio Araújo, mais conhecido como Emílio Grande. Residia na mesma casa, onde funcionava a estação telegráfica e era próxima à igreja. Emílio Grande havia chegado há pouco tempo a Carnaíba, vindo de Bonome, São José do Belmonte, e dizia com muita arrogância, Não tenho medo de Lampião, nem aqui, nem no inferno. Se ele tiver a petulância de passar na minha frente, pinico todinho na primeira e arranco o coração do filho de uma ego para tomar com cachaça. Falava abertamente para todo mundo escutar e repetir essas palavras em qualquer lugar que estivesse. E acrescentava, Se alguém quiser, pode falar, Lampião, o que eu estou dizendo. Os cangaceiros em sua calçada significavam acerto de contas orientado pelo próprio Lampião. Assim que ouviu Mulher Rendeira, Emílio saltou da cama, pegou sua arma e entrincherou-se num móvel, com os ouvidos atentos, quando ocorreram as batidas nas janelas e os gritos. — Seu Emílio grande! Repetiu quatro ou cinco vezes. — Seu Emílio grande! — Quem está chamando? Falou com voz rouca e trêmula de dentro de casa. — Abra logo a porta, macho frouxo! Falou Jararaca, concluindo a ordem. — Ô, Relâmpago, mete bala na porta! Com a fuzilaria que se desfechou, o telegrafista abandonou a arma e saiu correndo em disparada pelos fundos da casa. gritando e chorando, acompanhado de sua esposa. Por interessante coincidência, o casal, ao chegar em uma certa distância, uns sete quilômetros, numa elevação chamada Fundo d'Água, encontraram a soldadesca, protegida pelas árvores e pedras, rezando, maltrapilhos, tensos de medo e ouvindo o creptar do tiroteio vindo da vila. Quando a casa do telegrafista nada de mais aconteceu porque alguém da vizinhança atirou nos cangaceiros e estes, parecia que não queriam brigar de verdade, arredaram o pé dali. A partir desse momento, ao mesmo tempo em que foram fazer outras visitas planejadas, começou uma tímida reação de defesa por parte dos carnaibenses. Jararaca, sempre acompanhado dos quatro cangaceiros, é quem faz as bruscas chegadas nas casas. Agora mais uma vez, o grupelho entra atirando na residência de Zeveríssimo, que trabalhava como balconista no comércio de Major Saturnino. Danificaram os móveis e rasgaram as roupas que estavam nas malas. Antes de tudo isso, o casal fugiu pelo quintal da traseira da casa. A meta dos cangaceiros agora era a residência do Major Saturnino. Este era prefeito e comerciante, detendo a maior casa comercial da cidade. Certamente os cangaceiros sabiam que lá encontrariam dinheiro em abundância. Após baterem por várias vezes na grossa porta de madeira sem conseguir abrir, deram alguns tiros em torno da fechadura e em pouco tempo estavam dentro da casa vasculhando os baús, malas, gavetas, se apostando dinheiro, joias e objetos de valor que tivessem fácil condução. O prefeito não estava em casa naquele momento. O único homem que poderia defender o lar, a sua mãe e as três irmãs de menor idade era seu filho, José Bezerra, que tinha uns 25 anos de idade. Que nada! Assim que escutou os estampidos na porta, não teve sequer coragem de pegar as armas que tinha em casa de fácil acesso. Sem dúvidas, dava para resistir de arma em punho. Eram quatro rifles e mais de 200 cartuchos. O rapaz correu pulando a cerca totalmente nu. Foi se esconder numa moita que tinha junto a cerca do muro. A esposa do chefe da família, Dona Nininha, grande, e as filhas tiveram apenas que colaborar com os cangaceiros para salvar a pele. Não foram molestadas. Muito pelo contrário. Tiveram tratamento de respeito. Toda a operação dos mandoleiros não durou mais do que 15 minutos. Quando o jovem ia correndo, se esconder nas moitas, um crioulo que tinha muito afeto e amizade com o velho major Saturnino, viu a aflição do fugitivo e das moças dentro de casa, pegou um rifle e da janela atirou no cangaceiro que estava na calçada. Errou o tiro, mas foi o suficiente para os mandoleiros abandonarem a casa, achando que viriam mais pessoas para a defesa, já que se tratava da residência de uma autoridade. A próxima vítima foi Dona Maria Brasileiro, que foi levada até a casa comercial do marido para tirar o dinheiro. O marido, Manuel José, estava viajando e levava a chave do cofre. Portanto, pouco dinheiro restava ali. Apenas algumas moedas se encontravam na gaveta do balcão. Os cangaceiros que estavam na maior farra na calçada da igreja cantando e dançando chachado, correram e atiraram a esmo quando das várias janelas das residências começou a sair fogo ampliando a reação. Esses tiros partiram das armas dos cabras de segurança do Major Saturnino, Zé Martins e Zé Dantas, além de muitos outros. Naturalmente, os cangaceiros correram para se encontrar com o chefe. E era nesse exato momento que ele vinha regressando para a residência de Manuel José com o fim de continuar catando alguma coisa de valor. Assim que se toparam, sequer abriram boca. Alguns disparos vieram naquela direção, correram rapidamente e se ampararam dentro de casa. O autor desses disparos era Pedro Florentino, que estava protegido nos troncos de árvores derrubadas num beco de fronte à casa de Manuel José. Esse beco era formado de um lado pelo vapor de José Jordão e do outro pelo chalé de Zé Martins. Alguns cangaceiros que não conseguiram entrar na casa se esconderam num muro que dava esquina e todos juntos, os de dentro e os de fora, atiravam ferozmente em direção ao beco. No movimento rápido de um dos cangaceiros, sua arma caiu. De repente, se arrastando feito uma cobra, chega ao lado de Pedro Florentino, o seu chará Pedro Martins, e diz, Vim te ajudar, só que estou sem armas. Vá buscar aquele fuzil que lhe dou cobertura. O amigo recém-chegado não contou conversa, continuou se arrastando e foi pegar a arma. E desse mesmo lugar, dispararam contra os inimigos. Em um dado momento, Pedro Martins ouviu um grito de dor e viu o companheiro com um ferimento na perna. Nada grave. Vira que, apesar do sangue escorrendo pela coxa, ainda atirava. A estas alturas, pela quantidade de tiros, todo mundo de Carnaíba já sabia onde estavam concentrados os atacantes e os defensores. E para esse ponto, os que tinham armas partiram. Ao chegarem no local, logo nos primeiros tiros que deram, cessou o fogo de dentro da casa e os dos que estavam colocados no muro. Naturalmente, os cangaceiros viram que chegaram reforços para os defensores da cidade. E aí, eram seis horas da manhã, duas horas de tiroteio, quando pela mesma casa, pelo portão dos fundos, fugiram os cangaceiros, deixando os moradores por vários dias assustados, com medo do veneno de Jararaca. Digo, foi Nossa Senhora e um terço da minha fé. oi, lara aí. Oi, lara aí. O que é isso?